É meus amigos, ai eu tenho que parar de falar isso, o Ziz é foda, fica influenciando o cara a falar isso, e cada história que ele vai fazer ele fala, é meus amigos, ai o cara pega o é meus amigos, do Elô, tem meio arrede que tem que curtir o palco, ó. Só pelo meia oito, tomar um banho, tentando, rola, sentando aqui no sol, semana foi de sorte, eu não carreguei duas cargas hoje, mas olha, vai marchar tudo, o cara não passa nada, eu mandou ele ir carregar, eu cheguei lá, era me desculpido, eu perguntei, eu ia sonhar, que era duas cargas, eu tiro, o outro caminhão foi lá carregar, cadê a carga, o bebê, falei, ei jovens, o Ziz é foda, E eu já te carregou, eu queria se eu fizesse que era leve, nossa, tava passando, bem, ó, bem, ó, bem, ó, bem, ó, bem, ó, bem, ó, dá mais com o chapa de perto, que ele manda, eu, tudo. Tem que controlar os freios pra ficar bem de boa ali no meia oito ali, descer a serra bem de boa, evitar a fadiga e tudo mais, que o pior, o pior de tudo é a serra, a serra e a barra do turno, também o resto é só reto daí, Baixadão, é só reto. Aí vamos, vai dar tudo certo. Não é a primeira vez que eu vou com 20 mil quilos de chapa de ferro. Já fui com 20 mil quilos, já vim com 20 mil quilos. Então é só andar de boinha, que no final dá tudo certo, meus amigos. E eu tava vendo ali no Instagram, tá tudo gostando daquele tipo de tinto, daquele cara que comprou aquele bichinho, Orelhinho, o Tinho, o Berlitos e o Star Wars lá, que bichinho pesão, cara. E eu vi no Instagram, agora, 600 milas. Tem que criar uma, agora, e tudo bem, e a gente sabe que dá uma de presente aí, ó. E a 30 de agosto, barato de aniversário, aceito de presente, seu amigo, o presente-or do bichinho dele, companheiro, que vai. Nossa, olha que céu, mas linda. Boa, boa. Vai mudar ali, ó, os bolinhos. E ó, crescendo a serra, vende bolinha. Pode descer velho, a garotinha, desazão. Pra não poder abusar muito. Ó, o descer aí. Pô, faz tempo que eu não... As duas semanas, eu acho, por aí. Não dá uma regulada no freio. Ele tá bom. Tipo assim, dá pra descer a serra de boa. Só que... É bom regular, né? Tá usando demais, ele não é demais. E... Esquenta demais. E aí, tá? É, principalmente, meu gelo não tem como poder esquentar. Tem que sair correndo, esquentamento. Tô descendo na quartinha aí, bem boa. Tô quase no final dela, já. E não, foi maciou. Obrigado. Desão, piada. Tá boa. Só o pão estourando. Se tu vai descer, é ser um dia de quinta, mais acho que daí. Estou tendendo a carga sexta, supernoidezinho. Abaixo de 10 mil quilos, dá pra descer em quinta. Quinta, sexta. Esse caminhão é bom de freio, o motor. O motor dele segura pra caramba. Tem essa vantajazinha aí. Ou seja, com... Com farinha de lá pra cá. Meu Deus, essa... A cena é tudo em quinta. Essa viagem é de ser tudo em sexta. Não precisou nem de usar em freio. Só no radarzinho mesmo. Que eu vim com 12 paletezinhos, né? 12 paletezinhos dá 12 mil quilos. Tudo é. Só o ouro. E não é um auto-pass. Vou botar pela direita, porque eu tô revoltado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Chimba, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, ó. Correiro. O açã. Sabão. Sabão. Tchau, 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 tchau. Agora deu pra brincar Não tem o que fazer Meu Deus Meu Deus, me emocionei Você tá doendo É agonizada, né? De VML, não há o que faça, meus amigos Nossa, que barulhão esse rádio Ui, ui, ui O sabãozinho tá lá atrás Fumaça irritante Lá na frente o coveiro O doidinho da Michel Garly É os guris, né? Tem mãe se arrastando Pegar a barra do turbo agora E tudo certo Vamos e siga, moleque Vamos e siga Que eu tô no meu macho Ui, ui A boa tinha sepou Não quer embalar Meu Deus, eu não vou aí, por mim Nem segue de velocidade Eu tô no meu macho Ali, olha Tá nos guris Estão, ae, ae E a velocidade Que quer embalar E a barra do lado Tá bom Aí o braço Tá bom Márcia! Márcia! Vem! Eu vou arrumar uma coisa ali que eu vou lá na prova de milho Chefe! Eu! 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 Eu já vou ler $12 em turno Se não correr tá bom Se eu understander tá bom Agora se correr furo Se correr não sei quem esse é o atu giro Se correr jorreu já era não Coerto mas Ohohohohohohohohovi Que nem vos sabes Ah! É ela Não olha para trás para te ver se ele não descarrega rapidão É, Deus, não vai, Fardinha? Ah, mas puxa também aqui, bota um parada de batata pra te ver. Quatrocentos saginhos no Fardinha aí, ah, nossa senhora, puxa mais que esse vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau.